Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje o nosso conteúdo é um conteúdo bem fácil e prático. Vamos estudar os plural of nouns, ou seja, plural dos substantivos da língua inglesa. Let's go! Então vamos lá! Prestem atenção! Para a grande maioria dos substantivos em inglês, eu faço o plural da mesma forma que o português. Eu apenas acrescento o S depois do substantivo, depois da palavra, tá bom? Então isso aí é muito fácil. Se eu tenho um carro, car. Se eu tenho mais de um carro, cars. Apenas acrescento o S depois, tá bom? Porém, assim como no português existem exceções para a regra geral, o mesmo acontece em inglês. E nós temos que aprender quais são essas exceções, que no caso nós podemos chamar de outras regras, entre aspas. Você memorizando todas essas regras que eu vou mostrar para você agora, é só você se ligar que o que sobrar eu boto o S no final. Acabou-se. Fácil demais. Então, let's go! Primeira regra que você tem que ficar ciente é que todo o substantivo terminado em S, SS, em SH, CH, O, X e o Z, nós vamos acrescentar o ES no final, certo? Ao invés de colocar o S, eu vou colocar ES. Olha o exemplo aqui, box para uma caixa, para mais de uma caixa, boxes com o ES no final. Pessoal, esse conteúdo, ele é tão importante e ele é tão, assim, usual nas aulas de inglês, que qualquer concurso que você vá fazer no futuro, um Enem ou qualquer outra prova, que caia a língua inglesa como conteúdo, ele vai estar lá, junto com o verbo de subir. Então, se liga, tá bom? Presta atenção nisso aí. Se eu tenho uma igreja, church, mais de uma, churches, com o S no final, porque terminou com o CH. Não vou ler todos os exemplos, porque senão a nossa aula vai demorar o dia todo aqui, né? Mas vocês estão vendo aí. Bora lá! Então, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Agora, essa regra, ela é bem legal, mas se você não prestar atenção, você se confunde, tá bom? Alguns substantivos, eles terminam em Y precedidos de consoante. O que é que eu faço quando isso acontece? Vou facilitar para vocês. A palavra terminou com Y e antes do Y veio uma consoante. Eu tiro o Y e coloco no lugar I, E, S. Acabou, senhor. Olha aqui, ó. Baby terminou com Y, antes do Y tem a letra B. Então, eu tirei o Y e coloquei o I, S no final, para mais de um bebê. Simples assim. Porém, existem palavras em inglês que terminam em Y, mas elas não são precedidas de consoante. Ela é precedida de vogal. E agora, o que é que eu faço? Se liga no que eu vou dizer para vocês. Quando a palavra termina em Y e antes vem uma vogal, eu sigo a regra geral, que é colocar o S no final. Vê que rimou tudinho, dá para fazer até um brega, né? Com essa rimatura que a gente fez aqui. É o desafio de vocês dessa semana. Estou brincando. Vamos lá. Boy terminou com Y e antes do Y veio a letra O, que é uma vogal. Então, para falar de mais de um boy, para falar de boys, eu vou colocar apenas o S no final, porque eu sigo a regra geral. Os substantivos terminados em F ou F-E, eu vou o quê? Vou tirar o F ou o F-E e colocar no lugar V-E-S. É o caso aqui de life. Se eu tenho uma vida, life. Se nós estamos nos referindo aí ao gato que tem sete vidas, então seria lives, beleza? Para mais de uma vida. E temos esses outros exemplos aqui para vocês. Todo esse material vai ficar disponível para vocês, não se preocupem, vocês vão poder estudar depois. Tá bom? Beleza. Mas existem aqueles substantivos que são irregulares. Eles não vão seguir nenhuma dessas regras. Eles têm a sua própria formação de plural. Aí, como não existe regra, você tem que memorizar quem são. E eu coloquei os principais aqui. Aqueles que possivelmente vão cair em alguma prova que vocês vão fazer aí no futuro de língua inglesa. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó, goose, que ficaria giz, certo? Para gansos. Eu tenho aqui o tooth, né? O bluetooth, aí, né? Bluetooth. Que ficaria, se você só tem um dente, tooth. Se você tem mais de um, teeth. Um pé, foot. Mais de um pé, feet. E nós temos esses outros aqui, ó. Woman ficaria women. Man ficaria men. E policeman ficaria policeman. Ok? E as traduções? Mulheres, homens e policiais. Tá tranquilo, pessoal? Aqui nós temos outros substantivos que são irregulares. e alguns deles permanecem da mesma forma. Tá vendo? Ó. Da mesma forma para fazer o plural. É o caso aqui do fish, que seria peixe. Se eu tenho apenas um peixe, one fish. Se eu tenho dois, two fish. Tranquilo? Então, é só uma questão de memorização. Agora vamos para o nosso week challenge, onde vocês vão pegar o seu celular, apontar aqui para a tela da TV, e vocês vão ser direcionados para um game bem legal sobre plural, dois substantivos em inglês. Respondam lá, coloquem seu nome completo, o nome da escola. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Corre lá no YouTube, coloque a sua dúvida, que eu vou responder com todo o prazer do mundo. Tenham uma excelente semana. Bye, bye, students! Tchau, tchau!